Ei, ei! Meu Deus, eu não treinei pixel. Ah, porra. Aí não dá, né, mano? Faltou seriedade no time, velho. Faltou, Brad. Faltou. Não deu tempo, cara. Eu acabei de jogar, velho. Você vai jogar o quê aí, Flui? Bom, nós estamos de homem, nós estamos de Viper. Eu vou pegar um sova. Eu vou pegar um sova, mano. Fechou. Eu faço uma jetzona pra gente aqui. Caralho! Bom, vou pegar um sovão, então. Nossa, eu mostrei pra onde ir, velho. Mano, vamo fazer o rush da B rápida. Ah não, a gente tá defendendo, deixa quieto. É. Ixi, acabou. Nossa, vamo aqui, 8 tech. Tem B? Tem B pro meio aqui na minha esquerda. Não sei os lugares, não. Fez o carrinho aqui. Nossa senhora. A galera vai entrar aqui mesmo. Tô em choque. Pá, você olha esse meio aí? É, não sei, eu já olho. Dois, 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 dois meio. É, menos 36, 14, eu acho que... Mais dois meio, mais dois meio. Menino 105 da Sky. Não cura. Não cura. Ah, já vou tentar fazer marotagem, ó. Os caras estão ali no meio. Vou tentar. Os caras me viram aqui. Uh, plantando ar. Spike plantada. É isso mesmo que vocês ouviram, senhores. Ladies and gentlemen. Tô com o botão errado. Tô com o botão errado. Não, para. Eeeeeee! Uhul! Primeiro cut. Tá como tá errado, tá como tá errado aqui pra defusar e fazer os bagulho mano. Calma. Meu Deus! Tá na pirâmide aí. Tá atrás da pirâmide. Pera aí, dá um tempo que eu preciso roubar minha BITE. Ó aqui ó, rataria aqui ó. Tá. Dronei a porta do meio. Ó! Vou smocar meio. Tem dois ou três aqui. Peguei meio. Eu matei um pro meio. Ai. Entrando. Ah! Me pegou. Vai! Tem dois ou três lá? É dois. Cara, não tem onde eu tô velho. Tá aí na sua esquerda? Criação, um inimigo. Spike, Spike do Bava. Spike no chão. Mas não parece que tem. É fácil. É fácil. É fácil. É fácil. É fácil. Dois do lado. Dois do lado. Spike plantado. Ui. Beleza. 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 É o Ace. Ace clutch. Um tiro. Ah, então os dois um tiro. Os dois um tiro. Tá. Beleza. Mentira. Eita. Mentira. Aí trolou. Tem. 110 da mina. Essa é um inimigo. Quatro mortos. Ah. Matou. Beleza. Que isso. Na porta. Se liga. Piquezinho. Piquezinho da porta. Piquezinho da porta. Beleza. Já peguei um. Voltei. Nossa. Mais dois A. Mais dois A, galera. Ah, tem uns dois. Sim. Ataque é mais fácil. Esse corredor aqui, a sua smoke segura, mano. Dá um salve. Meio. Tem A. Tem uma galera aqui. Me mordeu, me mordeu. Ah, tá de sacanagem. Ah, não é possível. Ah, comeu o bomb já. Olha o Lurker. Tchau. Último jogador vivo. Um Lurker na nossa base, velho. Se curou. Tchau. 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 karamãkb Aí. Sem cargo. Beleza, clantizando. Isso é Valorant, isso é Valorant, meus amigos. Fiz uma One Way pra segurar aí, velho. Tô cego. Ai, costas, hein? Ai, tá aí! Tá lá, tá aí também, tá aí também. Tem uma Phantom aí, ó, Paulo. Boa, boa, boa! Queria ter um pixel aqui já, ó. Vou bangar em 3, 2, 1, foi. Tá cego. Vou plantar aqui, foda-se. Pode ir aqui no bagulho, tá? Tô com a sua cola. Na cabeça. Gasta um inimigo. Isso! Meio, 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 meio. Isso! Vamos, caralho! Tô no jogo. Tá aqui, tá aqui. Uhuhuhuhu! Nossa, ele tá bom, velho. Spike no chão, B. Não tô conseguindo jogar pra nada. Ah, meu Deus do céu. Dois pra direita. Ah, por que que eu tomo a... Valeu, valeu. Ah, vamo, vamo se espalhar, é, vamo se espalhar. Vamo tentar, tipo assim, todo mundo fazer um lurker, tá ligado? Tipo, mete um louco aí, mano. É, mete um louco aí. Gera rataria aí, velho. Ah, agora, velho. Tem A. Deu uma roxada aqui. Nossa, tem um em cima. Avançada, avançada. Peguei, tem mais um lá em cima, mano. Peguei dois aqui na A, vem. Estão aqui. Olha ele aí, ó. Magistral. Beleza. Aí, guys. Mano, ele pegou de Operator, galera, em cima da pirâmide, mano. É, tô ligado. Boa, boa. Não se mete comigo! Dronei aqui. Esse é o meu mundo! Utou na B, galera. Utou na B. Na parede, na parede. Nossa, tô meio de costa. Na parede. Tá dando a volta na parede aí. Duas costas, duas costas. Passe nossa. E ninguém tá partido. Avançado, avançado B. Avançado A, galera. Avançado A. Tomei. O resto é um inimigo. Pode vir. Vem, vem, vem. Boa, Sozones. Bela balinha. Dois testes. Só pode ser pra base, galera. Tô gravando ali. Mira meio pro... Ah, é verdade. Meio anácio. Ai, que barulho sem querer. Pode ter costa? Costa pode, guys. поз through extra. Faz tempo. Boa, galera. Boa, galera. Boa. Boa,구a a tela. Pula a tela. Não, meio. é... Na pirâmide. Pirâmide. Pinetever com sangue No lama, não cego em cima do céu ali. Porta. Boa. Tem uma no piramide, piramide ainda. Plantei, plantei pra vocês. A reina tá aqui. Pra trás da piramide da esquerda. Beleza, é OT. É OT, velho. Que isso, que isso, meu amigo. Cuidado tem a... Mano... Plantando pra janelão, né? Vou esmocar meio. Coça, coça, coça. Peguei. Boa. É isso, guys. Mano, ninguém tava marcando aqui, ó. Eu fui inteiro, velho. Ó, fiz uma parede avançada no meio ali. Os caras tem que comer tudo, velho. Dá pra dar uma avançadinha, se eles quiserem. Localizando. Carrinho aqui. Muito meio. Mais um, mais um. Ah, 80 no meio, galera. Meio pra direita. Acerta o palco, acertou. Ah, era pra ter feito. Só faço esse frag, mano. O próximo. High five. O próximo. O próximo. Ah, mano. Valeu, valeu. NT, se tivesse mais vida acho que ia, viu, véi. Valeu. Aí, gostoso esse mapa, hein, véi. Muito gostoso o mapinha, galera. Porra, top demais, mano. Tchau, tchau.